O Nova Venecia passou fácil pelo Conceição da Barra. Marcelo abriu o placar com esse chute de fora da área. O segundo teve a marca de um craque. Donizete recebeu o lançamento, ganhou do zagueiro e tocou com categoria por cobertura. Golaço comemorado ao estilo Pantera. O terceiro veio em um contra-ataque rápido. Bola de pé em pé até Cielo empurrar para o gol. 3 a 0 placar final. O atual campeão, Montanha, também não teve trabalho com o Vila Pavão. Depois do bate-rebate, a bola sobrou para Flavinho fazer 1 a 0. O time da casa dobrou a vantagem nessa cobrança de pênalti. Glauber bateu bem e definiu. 2 a 0 Montanha. Em Barra de São Francisco, o Santos contou com um artilheiro famoso para vencer o Pinheiros. Sorato se antecipou no cruzamento e tocou bonito de cabeça para fazer o gol do jogo. 1 a 0 placar final. 1 a 0. Obrigado.